Paz e bem a todos, nós da Toca de Assis, com muita alegria, convidamos você a rezar conosco esta oração que o próprio Padre Pio rezava por tantas pessoas que pediam e suplicavam a sua intercessão, que nós possamos suplicar ao Sagrado Coração por tantos pedidos e tantas orações que nós trazemos em nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, que dissestes, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Eis-me aqui, que confiando em Tuas santas palavras, bato a porta, busco e peço a graça. Neste momento, você pode formular o seu pedido de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, espero e confio em Ti. Ó meu Jesus, que dissestes, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis-me aqui, e confiando na infalibilidade de Tuas santas palavras, eu peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, espero e confio em Ti. Ó meu Deus, que dissestes, tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, vou-lo farei. Eis-me aqui, e ao Pai Eterno, em Teu nome peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, espero e confio em Ti. Ó Sagrado Coração de Jesus, que é incapaz de não sentir compaixão pelos infelizes, tem piedade de nós, pobres pecadores, e concede-nos as graças que pedimos em nome do Imaculado Coração da Virgem Maria, Nossa Mãe. São José, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.